Olá, como você está indo no nosso primeiro desafio da semana passada? Espero que bem! Hoje iremos adicionar a parte 2 ou o desafio número 2, como achar melhor. Você vai manter o seu café da manhã rico em proteína e juntamente vamos nos desafiar a eliminar a adição de açúcar da nossa vida. Então, o desafio adicional dessa semana é parar de consumir açúcar e imediatamente parar de beber açúcar. Sabe aquele suco de fruta de caixinha? Não, você não precisa dele. Coma a fruta no lugar. Refrigerante? Ainda existe refrigerante? Comece devagar diminuindo a quantidade de açúcar que você coloca no café. Por exemplo, uma dica que eu dou é que quando você estiver se sentindo com coragem, beba café sem açúcar. Mas beba ele ao mesmo tempo que você estiver comendo uma fruta doce, como uma banana. Morda a banana e beba o café sem açúcar. É estranho, né? Mas funciona. Você não faz isso com um pãozinho? Vamos mudar o hábito de adicionar açúcar no café, no chá, no suco e vamos parar de beber o açúcar. Mas não se esqueça do nosso princípio 80-20, ok? Não precisa eliminar para o resto de sua vida. No começo até que te aconselho a ser mais forte. Mas pode ficar tranquilo e aproveitar aquele brigadeiro na festa das crianças. Uma outra dica que dou é que na próxima vez que você sentir que você só quer um doce, você acabou de comer algo, mas agora você está tipo, hum, quero algo mais no jantar ou depois no meio-dia. Pega um copo de água primeiro. Estar desidratado, na verdade, pode parecer estar com fome. E então, por que você não tenta beber água primeiro? Você provavelmente vai se sentir mais energizado porque uma diminuição de 5% na hidratação pode se correlacionar com uma diminuição de 20% na energia. Assim, você terá mais energia. Você provavelmente não vai precisar daquele doce, que vai te dar energia, mas logo irá te derrubar. E hoje existem tantos substituídos maravilhosos de baixo teor de carboidrato, como o macarrão, que pode ser feito de abobrinha, de quinoa. Lembra que eu te falei que eu amo cookies? Hoje tem cookies de farinha de amêndoas e estévia como adoçante. Reduzir o açúcar em sua dieta pode mudar a sua vida. Vamos proteger as células beta. Você tem o conhecimento e você tem o poder. Consulte o material compartilhado para mais orientações. Lembre-se, consistência é a chave.